Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Meno, hoje trazendo dica do Bleeding Edge novamente com o El Bastardo, nosso Tanker. Vamos lá então ver como é que é os mods que tem pra ele. Primeiro mod é focado na habilidade da autonomia, então vai aumentar o dano da autonomia, vai ganhar um dano extra a cada batida ou assistência no caso. Eu ganho 4%, como ele tá sempre envolvido na treta ali, eu vou ganhar bem fácil esse dano extra, então essa buildzinha que é focada em bater mesmo. E a autonomia que gera um escudo de 40 pontos e adiciona 40 pontos de vida quando eu ativo ela. Tem uma outra aqui que é focada nele, pra resistência, que aumenta a vida. E eu tenho esses outros dois que dão os 3% de resistência, inimigo atingido pela autonomia, né? Então quando eu tô perto eu ativo, eu dou mais 3% de resistência, então é bem bom pra essa questão de tanque dele. Beleza? Vamos lá pra uma gameplay, vamos ver como é que a gente se sai. Beleza, pegamos ele aqui, vamos pegar sobrecarga. Aqui a gente dá dano no inimigo, deixa eu ver, nós estamos com 2 healer, então vamos pegar um dano no inimigo aqui. Vamos acreditar nos nossos healer, então. Vamos lá. Beleza, esse cara provavelmente vai usar jogada de ataque. Vou ver a comemoração dele aqui, ó, vou baixar o chapéuzinho. Eu peguei a primeira buildzinha, né? Então, esse gente está com a primeira buildzinha dela do bastardo, que é... Essa aqui, né? Pra dano. Então, bora lá. Só tirar o... Só tirar o pessoal aqui. Vamos lá. O ponto que vai abrir é o lado de cima. Por que o cara foi lá pra treta já? Vamos pro ponto, vamos pro ponto. Vamos pegar aqui. Tá, cadê o resto da galera, velho? Meu Deus, time. A galera foi um pra cada lado, beleza. Primeiro começou com o cara lá, que não é tanker, atacando, né, velho? Se é tanker, vai... Eu sou tanker, tinha que esperar aí, ó. Ainda conseguiram matar, né? Mataram um aqui, vamos ver se vocês pegam o resto. Vambora, vambora. O pessoal tem que focar em cima do tanque... Em cima do... Vim junto comigo, no caso, né? Que sou o tanque. Agora nós vamos ver se conseguimos pegar o healer deles, né? Onde cosis? Onde é meu time, velho? Putsamos com dois healer. E ninguém me heala. Não entendi. Os objetivos foram ativados. Vem. Não entendi. O cara trocou? Não, estamos com dois healers. O nosso healer lá só está correndo embora, está se mandando. Objetivos ativados. Eu tomo uma vantagem. Não, não, não. O nosso healer não está em seu lugar. Nós temos que parar isso. Estou fazendo o teu papel agora. Cara, tu é healer, tu não pode querer tancar a galera. Não, não, não. Ahahahah, não, não. Não, não, não. Não, não, não. O cara está muito lagado. Eu não consegui nem ver os meus parceiros. Nossa, o que foi isso? Tudo bem? Vamos alunurar pra você. Ah, pegamos o healer ali. Eh, agora sim. Briga de tanque, então vamos brinca. Agora o pessoal... Entendeu como é que funciona a coisa aqui E não, filho Tô vendo ele aqui Nossa senhora, o tag tá muito louco nesse jogo, velho Eu não tô precisando ver onde é que tá os caras, mas... Ótimo Deixaram sozinho de novo aqui Cadê o nosso time? É... Aponta, galera, para o que que vamos fazer Esses escaliwags estão no ponto B Eu tô achando que ia ter a... Que ia ter cura, mas não tem não, né? Vamos pegar uma... 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 Vamos pegar aqui Quatro Beleza Uma... 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 Uma Não! Velho, eu tô... O tag tá saindo de um lado pro outro, não tô entendendo isso. Vamos no C lá. Vou marcar pro pessoal. Agora, nós acreditamos o objetivo C. Tá difícil, time, tá difícil. Concentra aí. Vamos lá. Pega o primeiro deles. Vamos lá. Deixe minha licença voar! Objetivos de ativamento A energia vai ser liberada! Chega agora também de brincar com esses caras Defensiva habilidades, Sgt. Objetivos de ativamento Objetivos de ativamento Como um buraco! A vida não vale a pena correr atrás Vamos lá pegar lá Cadê o arca? 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 Vai cá lá? Vá agora! Vai ao objetivo! Vou pegar aqui pra tirar deles na verdade Nossa! O que foi isso? A força! Vem Jaberramp! Quem atacou a pessoa? O objetivo de ativamento! Aente se nesse lado é o arca! Veio! É focar no healer! Focar no healer deles! Cria! Cria! O que é isso? Cria! Cria! Parabéns! O que é que o seu inimigo começa? Eu vou cunhido aqui Eu vou cunhido aqui Boa healer Boa healer Eu vou cunhado Eu vou cunhado Boa healer Boa healer Boa healer Boa healer Boa healer Eu estou a sua vida agora Não Boa healer Boa healer Orogan Objetivo Boa healer Objetivo A é meu Tem um cara aqui na frente Olha ele O inimigo tem capturado o objetivo C Os tempos serão destruídos Boa Boa O pessoal vai para cima vai Vamos ser Agora Nós vamos encontrar o objetivo C Ele não vai vir sozinho Encontre o objetivo A Agora vamos encontrar o objetivo B Tem que mostrar para os caras que fazer Tem que ver Tem que ver Agora não vai ter Certificação Tem que ver O que é que O objetivo C 1 3 2 2 3 5 6 8 Pega lá. 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 Pegou só nós dois aqui. Cadê nosso time? Desenvolv mulho. USU DE ENCOUHow. Pega aqui. A firma é próprio. C incapaz! Gente. Tem gente que pega o Daimon só porque ele é bonitinho, né? Estamos ganhando aqui, mas estamos ali na pontuação, velho. Mas que droga, velho, por que ele pega o target? Ah! O que é isso? O que é isso? Deixe essa riqueza começar! Objetivos ativados. Ei! Vai no healer deles isso, deixa o healer deles. Objetivos ativados. Há uma candela na escuridão. Nós vamos... nós vamos encontrar o objeto, né? tá aí então, fizemos dano recebido lançamos o tanque, tem que ser menos deu seis, golpe final, né tá aí de boas, o healer cara, matou mais que ai ai, a coisa dele é curar, ele matou mais do que curou, vem dizer assim valeu galera, falou e até o próximo